Oi gente querida, vamos orar juntos. Hoje eu gostaria de orar com vocês em cima de um texto maravilhoso de Isaías capítulo 61. Este é um texto em que Jesus quando ele esteve na sinagoga de Nazaré, ele disse hoje se cumpriu o que a escritura disse. Então o próprio Jesus disse que este texto se refere a ele. É um texto maravilhoso porque nos fala da obra de Jesus, do que ele faria por nós. E o texto começa dizendo assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Esse trecho, ele é maravilhoso, queridos, porque Jesus disse que esse tema falava sobre ele, que essa profecia apontava para ele. Ele é ungido de Deus para pregar boas novas aos quebrantados. Então, meu amado, minha amada, se você está quebrado, se você está quebrantado, se você foi traído, se você foi rejeitado, se você foi abandonado, se você, por alguma razão, quebrou, se você está vivendo momentos difíceis, Jesus está dizendo que ele veio para pregar boas notícias a você, a mim. E ele diz mais, ele diz, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Existe cura para minha dor, para sua dor. Existe, não o remendo, mas uma restauração no seu coração. E ele diz, para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Talvez você esteja ouvindo esta oração dentro de uma prisão. Eu quero te dizer que aquilo que fazemos nessa vida temos que pagar e temos que cumprir. Mas no coração do homem, não importa qual tenha sido, é o seu pecado. Jesus é fiel e ele pode te perdoar, libertar o teu coração, libertar o teu cativeiro e pôr em liberdade as suas algemas. Existem algemas que são físicas, outras são emocionais e outras espirituais. E eu quero declarar para você, querido, que Jesus veio para que você fosse livre. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não existe verdadeira liberdade, se não for a liberdade que Jesus dá. E ele diz, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Sabe, queridos, nós ainda vivemos num ano aceitável. Porque hoje, nesse momento, se você fizer uma oração de entrega e disser, Jesus, perdoa os meus pecados, eu quero me entregar a ti. Ele vai abrir os braços para você e vai te aceitar. Ainda vivemos um ano aceitável, mas um dia essa oportunidade terminará. E essa oportunidade termina, literalmente, na vida de cada um de nós, quando nós morremos. É óbvio que ele está falando aqui de um dia futuro, quando vier o tempo do juízo. Mas, na vida de cada um de nós, quando a vida passa, a oportunidade do ano aceitável termina. Então agora eu quero orar com você. Orar por você e com você. E declarar que Jesus está disponível. Então, Senhor, nós queremos hoje aqui declarar que nós precisamos de ti. Não há nós, Senhor, não há em nós, Senhor, nada de bom, Senhor, para que possamos vencer as lutas, os traumas, as feridas da alma. Não há em nós força, Senhor, para lutarmos contra as trevas. E as trevas se levantam contra nós. Vivemos em tempos maus, em tempos em que a iniquidade se multiplica no mundo. Mas, Senhor, como é maravilhoso saber que nós temos o Senhor. Que nós podemos fechar os nossos olhos e elevar o nosso coração e clamar o teu nome. E saber que o Senhor nos ouve. E saber que o Senhor se importa conosco. E saber que o Senhor veio a este mundo. O Senhor, sendo o próprio Deus, se esvaziou. Se tornou um homem, como homem, se tornou um servo, Deus. Para entender a nossa luta. Ó, Deus, para enfrentar as nossas dificuldades. Ó, Deus, eu quero te adorar e te glorificar, Senhor. Por este nome, sobretudo nome, que é o nome de Jesus. Por esta obra extraordinária. Por essa unção de libertador. Tu és o nosso libertador. Senhor, agora eu quero entregar, Deus, com toda a sinceridade do meu coração. Quero entregar a vida dos meus irmãos. Eu quero estar orando com eles e por eles, Senhor. Orando, Senhor, para que neste momento que eles estiverem orando comigo, os senhores sejam libertos, ó Deus. O Senhor mesmo, quem disse que o Senhor foi enviado para libertar os cativos. Senhor, aqui tem pessoas que estão cativas na droga, nas prostituições. Na prostituição. Ó, Deus, cativa nos pensamentos ruins, no espírito de suicídio. Cativa, ó Deus, na tristeza, Senhor. Na inveja, em sentimentos que consomem as pessoas. Mas eu declaro agora, eu profetizo. Tu és a nossa libertação. Tu és o nosso libertação. Doura, ó Deus, a tua palavra diz, Senhor, que o ano aceitável é aquilo que o Senhor veio a pregoar, Senhor. Nós aceitamos, ó Deus, e nós tomamos posse do ano aceitável. O ano aceitável é agora, é o hoje, Senhor. Por isso, agora, Senhor, eu te peço, quebra os grilhões. Ó, Deus, traz fé para aquele que não crê, Senhor. Talvez haja alguém que está orando comigo, que esteja envolto em tanta incredulidade. Tira agora a venda dos olhos, abre os seus olhos, para que enxergue o mundo espiritual, Senhor. E que ele entenda que há um Deus nos céus. Um Deus que, ainda que seja santo, é misericordioso. Ele é santo, mas é santificador. Ele é santo, mas ele ama os pecadores. Ele abomina o pecado, mas ele ama os pecadores. E ele veio para prover também para os nossos pecados, tendo morrido na cruz, no nosso lugar. E o teu sangue nos purifica de todo pecado. Por isso, agora, eu declaro, ó Deus, salvação na vida desses que estão me ouvindo. Eu declaro uma palavra de salvação, de libertação. Eu declaro uma palavra, Senhor, de cura. Cura da alma, cura do corpo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, visita, Senhor, cada um destes que estão agora juntos comigo, ó Deus. Visita com a paz que excede o entendimento. Tu és o príncipe da paz. Oh, aleluia. Sar shalom, o príncipe da paz. A paz que excede o entendimento. A paz que não depende da circunstância. A paz que não depende, Senhor, de estarmos vivendo a glória deste mundo. Senhor, é óbvio que nós queremos prevalecer. Nós queremos prosperar nesta vida, Senhor. Mas nós queremos te dizer que nada deste mundo pode preencher o nosso coração. Se não for, Senhor, a fé em ti aliança contigo. Por isso, Senhor, eu te agradeço pela tua bondade. Senhor, seu inimigo, o acusador, está dizendo para esse meu irmãozinho, para essa minha irmãzinha, que ele não merece, que o Senhor não o ouve, porque ele tem pecado reiteradamente nos mesmos pecados. Que o Senhor agora visite o seu coração e que ele entenda o que é misericórdia. Que ele entenda o que é a tua graça, o que é o amor de pai. Senhor Deus, nós te chamamos de Abba, 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 Paizinho, Pai das luzes, Pai Celeste. Obrigado, porque o Senhor enviou o seu melhor. E o seu melhor foi o seu filho. Nós nos apropriamos dele. Nós nos apropriamos das suas bênçãos. Nós nos apropriamos da cura, Senhor, da cura física, da cura emocional, da cura espiritual. Nós nos apropriamos da libertação. Nós nos apropriamos, ó Deus, do convite que nos convida para fazer parte do seu reino. Por isso, agora, em nome de Jesus, eu declaro libertação para a vida dos meus irmãos. Por isso, agora, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que eles serão transformados. Que o Senhor vai transformar o seu destino, o seu presente, perdoando o passado. Transformando-o no presente para todo aquele que invocar o teu nome e preparando um futuro de bênção e de glória. Ó Deus, eu oro e agradeço, Senhor, por poder estar aqui orando juntamente com meus irmãos. Em nome de Jesus querido, nós vivemos em tempos difíceis. Cada vez mais a luta contra o reino das trevas tem se agigantado. Mas Deus é Senhor de todas as coisas. E nunca se esqueça de uma coisa. Jesus morreu por você. Ele te ama. Ele diz, eu não vim para os sãos. Porque os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os doentes, para os pecadores. Então, não fique com o sentimento de que você não merece. Não é por merecimento. É por amor. Ele te ama. Ele se importa com você. E hoje, quando você está orando aqui comigo, Ele já ouviu a tua oração. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que Ele te guarde. E que Ele faça resplandecer sobre você o seu rosto. E lhe dê a paz. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. E que você tem não pelo amor de Deus.